A feira de cavalo aqui, pessoal, tá fraca, viu? Cada semana, a produção de mais daqui é pouca É isso aí, vamos a pesquisa de peixe aqui Essa aqui é teu? É nossa É pra vender essa aqui? Olha, esse aqui é do Nato, né? É, a porinha novinha A porinha novinha Agora, hoje o Nato trouxe essa porinha linda aqui, ó Olha, qual o preço dessa porinha? Três pontos É mocinha ela? Mocinha, eu não sei o que eu queria brincar aqui, como é que ela é? Olha, três mil reais Muita raça tem Ela já fez a primeira muda, não? Fazendo agora, baguela Tá fazendo agora? Olha, é novinha É top, viu? Três mil reais Agora é qualidade, viu? Olha Ah, tem mais duas aqui, né? Certo Deixa eu virar aqui Ó, tem essa burrinha também aqui Do... Carroça e de cela Mansinha também É, carro de cela Mansinha de carroça e de cela Qual o preço dela? Mil duzentos Mil duzentos essa burrinha aqui, ó Mil duzentos a burrinha E essa da... Essa outra égua Olha Essa parece que é ligeirinha, viu? É Essa é top Olha Muito boa essa aqui Essa já fez a primeira Ah, certo É igual a lá, não é? Certo E o preço dela? Nada Seguinha? Sim Mil trezentos Mil trezentos Olha, mil trezentos reais Muito bonita ela aqui É de campo É de campo? É de campo, é Certo De campo é só para pegar gado? É Certo Ó, Dado Quer deixar o outro Para contato? Deixa aí no telefone É, 999-84-98-23 É, manda aí É, manda aí Pelo lá em Santa Catarina Que está lá Louveta Véleznaldo lá E nosso amigo Nilson aqui Na Serra do Canará Todos nossos amigos Os amigos que moram por aqui, né? E o nosso amigo Serruz de Maceió Que daqui não tem Isso aí É, o Maceió não tem Só lembrando também Pessoal que o DDD Do telefone do nada É oitenta de hoje Só ligar e fazer um bom negócio Beleza? Olha, você tem esses aqui Tem outros também em casa, né? Ah, em casa tem dez ainda Ó, tem dez aí, ó É, para ver a noite Só qualidade Coisa boa É, é isso aí É, é verdade Com certeza, é Certo Olha aí, ó De campo Mil e trezentos reais, pessoal Pode sair boa Também, ó Ela é ligeira, viu? Muito boa isso aqui Ligeira tapada, amigo Ligeira tapada Falou Muito obrigado aí Tá burrinho também aqui Que ele tá vindo também Cadê o cavalo? Olha aqui, ó Vamos Vamos mostrar lá o cavalo Esse cavalo é teu, é? É meu Olha que cavalo Olha que cavalo Pode parar para andar, amigo Olha Pode parar Carvalho Esse é bom mesmo Bom Boa e bacheiro, viu? Bacheiro Bacheiro Cavalo tapado mesmo aqui, ó É a medida Olha aí, ó Para que cavalo, menino É o cavalo Boa lugar Show É o mestiço, viu? É o mestiço, é? É o mestiço Qual o preço desse cavalo? É cinco mil, mas tem um preço de vender Cinco mil, a gente tem aquele chorinho, né? A gente tem aquele chorinho É Muito bom Já fez a primeira muda? Já tem a segunda A segunda, né? Cavalo encapado Ah, é capado, né? Cavalo encapado, é Cavalo encapado, é Paideoso É mesmo É Mas é ligeiro e é bom, viu? Ligeiro e bom Tu não pode deixar no contato? Pode falar 9605-2029 Isso aí, D22-82 Isso Alagoas Alagoas Qualquer coisa é para coroar e tenoro Certo Vai fazer um bom negócio Na hora Valeu, muito obrigado aí Tamo junto Valeu para os pessoal do Agudonzinho e de Agudichu Isso aí E o Nordestino está lá em São Paulo, viu? Também É Tamo junto e misturado Alô, tiga-tezinho Beleza, valeu Vamos prosseguindo aqui Isso aí, também tem a camada Aqui é só alegria, viu? Aqui é só qualidade e coisa boa Ei, tira a bicicleta para nós vender a bicicleta Tem mais uma bicicleta para vender, viu? Uma bicicleta, viu? Trocar em carralo, velho Rapaz, e essa é a carroça para vender? É não É não? Essa é a ceguinha pampa aí na moda Essa aqui? É, vender na moda Qual o preço? Hein? Qual o preço dela? Essa é oitocentos contos, é na moda para vender, viu? Olha, essa é a ceguinha pampa aqui, ó Oitocentos reais Baixeira ela? Ah, meu marido, você toma café e sai chocolate, é verdade é Olha aí, baixeira Baixeira voando Ah, Renata, Renata Oitocentos Tu tem o nome do telefone para deixar? Hein? Tem um 96, 87, 80, 49 32, Alagoas Beleza Beleza, oitocentos reais, pessoal, aqui, ó Essa é show Falou, rapaz Olha, rapaz, tá com um cavalo bom também ali, ó Ele tá voando, o cavalo Tudo bom, rapaz? Faz o cavalo aí, ô, o cavalo aí para vender, viu? Para vender também, isso aqui, ó Rapaz, tá andando com ele aqui, ó Olha Esse é, pum, esse é ligeiro, viu? Olha, desceu lá embaixo, daqui a pouco ele tá vindo Opa, rapaz, os cavalos, os cavalos andando aqui, ó Esse é bom, vice Bom na medida Tapado Vem, Vicente Bora, marca pra você aqui Só tem qualidade aqui, coisa boa aqui É pra fazer isso aqui? É? Isso é um cavalo, ó, é uma égua Uma égua Qual o preço dela, hein? Já tá dois meses Olha, dois mil e quinhentos reais Essa égua aqui, olha Ligeira, viu? Essa é boa mesmo, ó Dois mil e quinhentos reais Essa é tapada Rapaz, ela é bacheira, ela? É, é a chuvada É a calopeira É a calopeira, sabe? Ela já fez a segunda muda? Já fez tudo, né? Tu tem um de contato de telefone pra deixar? Nem não Dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos reais, mano Agora a égua é show, viu? Muito boa essa égua aqui, ó Bonita Olha aí Tá paro, hein? Cavalo pra vender no preço mesmo aqui, ó E agora é bom, viu? Cavalo é bom, viu? Só tá fino ele Só, né? É, porque eu não tenho secado, eu Eu sei Eu não tenho secado, aí eu tava com três Tava trabalhando aqui no meu irmão, aqui na oficina O Jessel, né? Que é meu irmão É, eu sei Aí, cuidando dos cavalos Mas não tem parte suficiente pra dar pra ele É, verdade, é Esse cavalo aqui no comprei, dava dois dele Não é mesmo isso? Tava doido pro churro E é um cavalo novo, né? É novo Cavalo novo Muito bom isso aqui Só qualidade, coisa boa aqui Muito bom isso aqui Vocês aí, vamos prosseguindo aqui Procurando mais pra vocês aqui, pessoal E mostrar aqui Só tem qualidade, coisa boa aqui, viu? E o preço também tá bom, viu? E continue deixando aí o like Que ajuda bastante o canal do Tinguetizil É só, meu irmão, isso aqui É não É não? Certo Ó, Ricardo, pô, vendeu isso aí É um poro? É um poro ou é um poro? É um poro ou é um poro? É uma poro Uma pora Você tem quanto, Henrique? Mil quanto Mil reais, novinho Ó, é, mil reais, ó Só uma pora Mil reais, essa porinha aqui Ó Ô, Ricardo Quer deixar o todo mundo pra contar o telefone? Só na feira Só na feira É Tá certo, belezão, tá valendo O pessoal liga e não compra Tentando Tentando É isso aí, ó Tem mais aqui, ó É do Chico, né? Ô, Chico, tem bastante aqui, ó Tem três, né? Tem três, né? Um poro, quatro de milha, puro e um carro, manga larga Ops Isso aí, ó É bravo, Henrique, aí deu-se todo bravo aí, ó É bravo isso aqui, é? É Tem quatro de milha e um manga larga Certo Tem quatro de milha também, ó Isso aqui? É Ó, Chico, qual o preço, isso aqui? Esse poro é uns cinco mil, Henrique Esse já é manzinho, ele? Não, não É dois anos de idade Todos os dois é bravo Mas novo, né? É novo, tem dois anos de idade Olha Tem essa porinha também pra vender pro mil Essa porinha de lá, a preta não é pra vender, não Não, né? Tem um castanho lá pra vender pro três mil, tem Outro Manga larga, puro Cadê o castanho? O castanho lá, esse castanho lá Ah, o castanho, né? É o castanho Ah, certo, não entende Todos os dois é bravo Ó, Chico, quer deixar o todo mundo pra contar? Fala aí Fala aí Oito um, dezoito, meia cinco, sete e oito Beleza De dois alagoas É isso aí Ó, pessoal Isso aqui é do Chico É Um quatro de milha e outro manga larga Um quatro de milha e outro manga larga Novinho, velho Porinho lindo mesmo É uma porinha Uma porinha, uma porinha Quatro de milha também E essa porinha, quatro de milha? Mil quanto? Mil reais Isso aí, ó Outro castanho é três e o outro é cinco Certo Um é três e o outro é cinco Isso aí, ó Isso aqui é do Chico, viu? Acabou de deixar o telefone aí, interessado Só ligar pra ele e fazer um bom negócio Diretamente aqui pelo canal do Tinga Ô, Chico Ô, Chico Ó, o cara Olha aqui, Chico O rapaz É aqui, ó Eu, Chico Ô, Chico Depois de uma vez O rapaz Salu É, é, Salu É de arreada, Salu É de arreada, aqui, ó É mesmo, Salu? É o cartel Olha Só qualidade de coisa boa aqui, viu? Ô, Salu E a tua égua aqui com a carroça É quanto? Com a carroça Com a carroça? É Tá custando quanto? Com a carroça Mil oitocentos A riadinha aí Mil oitocentos, ó Tá queimando esse toque mesmo Com o dinheiro de primeira muda Segunda muda aí Segunda muda Aí, mil oitocentos reais com a carroça Baixeira voando Baixeira voando Quer deixar o dono pra contar o telefone? Nove É 011, né, primeiro? É 011 É 011 Pode falar Nove Três, três Tá na Globo Tá na Globo Cinco, sete Nove, quatro, dezessete Beleza, é isso aí, ó Mil oitocentos Ah, é com a carroça É com a carroça Ficou me interessando, a gente tem um chorinho A gente tem um descontinho Tem um descontinho, é Tá certo É lugar de chorão É lugar de chorão Falou, Salu Muito obrigado aí pela atenção Vamos juntos e misturados Vamos prosseguindo aqui, pessoal Tem só qualidade de coisa boa aqui, ó Esse aqui é tudo bem, hein? É não? Não, tá Até que hoje tem uns cavalo aqui, pessoal Cavalo, porra É isso aí Aqui você curte, compartilha, se comenta Continue deixando aquele joinha Opa, tudo bom, rapaz? Que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil Tamo junto e misturado Beleza? Oi? É pra vender Tem de mil, tem de dois mil, tem de três Beleza? É isso aí Isso aí, pessoal O movimento aqui tá show Vem comprar um cavalo, Renascido Quer não Quer não? Quer não Tá certo Vamos prosseguindo aqui Mostrar pra vocês que só tem qualidade de coisa boa aqui Diretamente pelo canal do Tinga Tizil Tudo bom, rapaz? Pessoal, aqui tem bastante cavalo também nesse Nesse setor aqui, ó Mas não tá pra vender, viu? Esses aqui eles trazem os cavalos Mas e... Pra esse local, né? Eles trazem pra cá esses cavalos Mas é porque ele vem com o gado Aí quando vem com o gado Ele deixa o gado no curral Aí os cavalos ficam tudo aqui, ó Só que esses aqui não tá pra vender Mas eu vou mostrar pra vocês, ó Tem bastante cavalo aqui, ó Querendo também Pra todos vocês que a feira que acontece é segunda-feira, viu? Aqui diretamente pelo canal do Tinga Tizil Tamo junto e misturado E continue deixando aquele joinha Que é nóis Isso aí, ó Agora nesse momento aqui eu vou finalizando Pra vocês um adeus, um forte abraço E até o próximo vídeo Beleza? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!